Olá pessoal, aqui é o professor André novamente e agora eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios da página 43 do bloco, tá bom? Vamos lá então, vou abrir a página aqui com vocês, tá? Pessoal, esse exercício é para a gente fixar o que a gente acabou de aprender, tá? Então aqui no exercício 5, exercise number 5, check, hoje a gente vai ter que marcar um x, tá? De acordo com a imagem, então o que acontece no exercício número 5? A letra A, ele está perguntando, what is it? Entenderam pessoal? Então, de acordo com a imagem aqui embaixo, você vai ter a seguinte pergunta, what is it? It's a bicycle or it's a kite? E aí você marca a opção correta, tá? A mesma coisa para a letra aqui, C, tá? What is it? What is it? It's a robot or it's a doll? Entenderam pessoal? E aqui embaixo a gente vai perguntar a cor, tá? Então, what color is it? What color is it? We are talking about this toy. It's yellow or it's red? What color is it? It's yellow or it's red? E aí você vai marcar um x naquela cor do carro, tá? Mesma coisa aqui para o ursinho, tá? Ted Bear. What color is it? It's brown or it's pink? Tudo bem, pessoal? E aí, novamente, vocês vão praticar, tá? Vocês vão, agora, ao invés de pegar os brinquedos, vocês vão desenhar, tá? Pega uma folha em branco, um rascunho, desenha uma bola, tá? Colore. E aí vai perguntar para a mamãe, para o papai, quem está estudando com você. What is it? E aí, it's a ball. E aí você coloriu, por exemplo, de verde. Você vai perguntar, what color is it? It is green, ok, pessoal? Então, essa é a explicação para a atividade da página 43, ok? Então, pessoal, see you on the next video. Bye, bye!